Música Para só dois 87 anos da cidade de Malange, a administração municipal realiza férias na estação rodoviária. Portanto, fique do outro lado que a TV Belas leva a ter assim todo o pormenor. Música Estamos aqui com a dona Fátima, é uma das nossas expositoras. Ela traz aqui uma série de roupas, traz os africanos, roupas sociais. Dona Fátima, o que as pessoas mais procuram aqui? É camisas africanas. Camisas africanas? Sim. E as sociais? As sociais tem pouca saída, mas é transafricana. Também tem roupas de crianças, essas roupas? Temos roupas de crianças, vestido, camisa de crianças. Essas roupas africanas, a dona Fátima é que faz? Não, compra feito. Ah, compra feito, ok. Eu vou pedir ao nosso cameraman para filmar, porque nós temos aqui uma série de roupas. Dona Fátima, esta camisa, quanto é que pode custar esta aqui? Quanto é que pode custar? Oito mil. Oito mil quase? Sim. E esta, eu vou mostrar para não dar as costas das câmeras. Esta, por exemplo, esta da Apolo? Oito e meio. Ah, oito mil e quinhentos. Ah, esta? Esta é de criança, de adulto? É de criança? É de adulto. Ah, é de adulto. E as roupas de criança, quanto é que pode custar? A camisa de criança, dois mil quanzas. Tudo, dois mil quanzas? Tudo de criança, dois mil quanzas? Tudo de criança, dois mil quanzas. Vestido e cabelo. Nós não vamos chegar por aqui, ainda temos mais. Tem mais aqui, temos mais aqui um jovem. Olá, boa tarde. Boa tarde, sim. Como é que se chama? Gabriel. Os preços são os mesmos? São os mesmos. Esta é uma social, não? Sim. Esta é uma social. Esta, por exemplo, quanto é que pode custar a primeira? Está de sete mil. Sim. Ah, e esta? Ah, é o mesmo, não é? Esta aí. Essas? Estas são de Alpanheira. Estas são? Panos africanos. A feira continua. Neste exato momento estamos aqui com o Sr. Job. Boa tarde, Sr. Job. Boa tarde, sim. Estamos aqui para apreciar essas maravilhas que tem feito. Pode, por favor, nos explicar as pessoas adiram? O que as pessoas mais procuram aqui? Aqui na feira da cidade de Malange, a peça mais procurada é a palanca negra, que simboliza mesmo a província de Malange. Além da palanca, temos outras peças, conforme vem aqui na bancada. Temos o pensador. Eu vou pedir para encostarmos aqui um pouquinho mais e o nosso cameraman para vermos que nós temos aqui vários tamanhos, não é? E claro, eu acho que cada um tem o seu preço, não é, Sr. Job? Sim, cada um tem o seu preço e o preço varia conforme o tamanho e o material, a madeira usada. O preço varia de quanto para quanto? Ela vai de mil quanzas para cima. A partir de mil quanzas tem um porta-chave personalizado. Isso é, o cliente compra o porta-chave a mil quanzas e nós escrevemos o nome no porta-chave, se ele estiver interessado. Seja um extra ou faz parte do trabalho? É um extra, estamos a... é uma forma de promoção. Essa, por exemplo, quanto é que custa? Esta aqui. Esta é uma palanca pequena, custa cinco mil quanzas. Cinco mil quanzas? Sim. Ok, temos vários, vários, várias peças aqui, maravilhoso. O que é que isso representa? O que é que isso representa? Eu vou pedir ao nosso cameramen para encostar um pouquinho mais, porque nós temos peças aqui maravilhosas, muito bonitas. O que é que isso representa, Sr. Job? Este representa a pesca artesanal. Eu vejo algumas coisinhas ali no chão, isso faz parte do vosso trabalho? Não! Bem, aqui no chão encontramos uma criança que está interessada em aprender a nossa arte, então fez uma demonstração no lodo, então... Ele está aqui, a criança? Ele estava... não, ele saiu. Saiu. Estava aqui, saiu num instante. É um amador que daqui a pouco vai ser como o seu jovem. Ele está interessado em aprender o trabalho, então estamos a fazer os contatos com a família para podermos ensinar o rap. Uau! Sim. Muito bom você já... Agora, algo que me chamou muito a atenção, eu vou pedir ao nosso cameramen para vir aqui, é essa palanca aqui. Sr. Job, quanto tempo é que levou para fazer esta maravilha? Esta palanca levou quase dois meses. Dois meses? Sim, sim. São dois meses. E custa por aí uns 700 mil quadras. 700 mil? Sim, sim. Pessoal, essa palanca leva dois meses para ser feita e custa no mínimo, né? No mínimo 700 mil quadras. 700 mil quadras. Olha que não é fácil. O que é isso?